Oi, amores da minha live, tudo bem com vocês? Gente, olha eu aqui de novo, hoje eu resolvi fazer um vídeo muito divertido. Na verdade, eu adoro brincar com as minhas filhas disso, sabe? Tipo, escolher o que você prefere, esse ou esse? Vamos brincar junto? Mas antes da gente começar, por favor, dá aquela curtidinha, vai. Assuma o sininho de notificações pra você receber esse vídeo legal, vai. Segue a gente aí, pra gente crescer nos seguidores, vai. Vou ficar bem feliz. Bora começar a brincar? Ah, e a primeira opção, rabada ou chocolate? Gente, eu amo os dois, é muito difícil. Bom, essa semana é a minha preferência, vai. Eu acho que eu vou no chocolate porque eu tô de TPM, porque rabada eu comi semana passada, então eu vou de chocolate hoje, chocolate. Campo ou cidade? Eu prefiro campo. Amo a natureza, ai gente, eu adoro a cidade, a gente tem shop, tem tanta coisa, restaurante, coisas boas pra fazer. Mas o campo, quando eu tô em contato, é muito bom. Aquele cheirinho de mato, ai, é muito bom, né? Filme de suspense ou filme de romance? Ai, os dois eu adoro. Mas eu acho que o mais assisto é filme de suspense. Eu adoro ficar com aquele medinho, sabe? Eu vou tentar desvendar os mistérios, assim. Parece que não, deve ser que eu sou super romântica, né, gente? A gente, nossa, a Dani deve assistir só filme de romance. Adoro, mas o suspense me deixa muito dar mais emoção, sabe? Deixa eu ver, calça jeans ou vestido? Nossa, vocês pegaram duas coisas que eu amo de paixão. Olha, meu Deus, vestido ou calça jeans? Ai, eu acho que eu vou de vestido. Ai, eu acho que eu vou de vestido. Cuidados com a pele e cuidado com os cabelos? Ah, esse também tá muito difícil, porque eu acho que eu fico cuidados com a pele. Porque como eu não uso química no cabelo, então meu cabelo é um champuzinho, um ar-condicionado. O champuzinho e um... Gente, o ar-condicionador. Você vê que eu não tô cuidando do cabelo. Roupa de brilho ou colorida? Ah, essa tá massa. De brilho. De brilho, de brilho. Adoro um vestido de brilho, de paixão. Com cristal, dourado, prateado. Amo de paixão. Ai, deixa eu ver. Gente, essa bota, entre os dois, eu acho que eu gosto da bota. Ai, a bota tá muito linda. O salto tá agulha. Tá maravilhoso. Base ou batom? Bom, como a minha pele tá bem bonita nesse momento, eu acho que eu vou de batom. Porque o batom você passa na boca e ainda dá pra você fazer um blush, um truquezinho, sabe? Que você já fica mais coradinha. Ai, gato ou cachorro? Ah, eu amo os dois, mas eu gosto de cachorro. Eu tenho mais... Quer dizer, gato eu não tenho. Eu tô doida pelo gato. Aquele que parece uma onçazinha, assim, sabe? Tô doida pra esse gato. Rock ou jazz? Ai, eu adoro jazz. Rock também, mas eu acho que eu vou no rock. Rock and roll. Eu gosto. Nossa, cabelo preso ou meu cabelo solto? Ai, com certeza cabelo solto. A minha juba de leão, quando aparece, eu fico bem mais feliz. Acessórios ou maquiagem? Ai, eu acho que maquiagem. Ai, maquiagem. Porque eu uso muito maquiagem. Eu não vivo sem maquiagem, porque maquiagem eu preciso pra trabalhar, pra ir numa festa. Enfim, acessório. Eu acho que você tá com uma boa maquiagem, assim, tá ótima, né? Porque se não adianta você tá com tudo o acessório e com a cara lavada, com a cara de cansada, né? Cinema ou teatro? Ai, meu Deus. As duas coisas que eu amo. Ai, ai, é muito difícil. Mas eu acho que eu fico no teatro. Adoro o palco ali ao vivo, assim. Ai, é muito bom. Yoga ou corrida? Ai, eu gosto de corrida. Adoro correr. Uns 10k ainda? Nossa! Pra mim é uma missão, assim, sabe? Quando eu falo, vou correr 10k hoje. E eu gosto sempre de fazer stories, né? Porque se de repente dá aquela preguiça, aí tem aquele compromisso. Caramba, eu falei no stories que eu vou correr 10km hoje. Ai, se eu não corro, imagina, né? Apresentadora, atriz. Ai, não! Não vale! Não vale! E esse é jogo sujo, gente! Ai, essa não vale! Ai, os dois! Pode fazer assim, os dois? Esses dois. Esse é o Tico, os dois. Os dois. Tico. Ai, gente, vocês estão muito... Nossa! Não, vocês não podem fazer isso. Ai, não! Os meus... Gente, o Ayrton Senna é meu ídolo, assim, desde pequenininho. Nossa, não faz isso? Não, não tem como. É os dois. É os dois. Um é porque, nossa, eu sou apaixonada pelo Ayrton Senna. Não sei, é uma coisa de alma, assim, eu acho que tem, sabe? Porque eu não conhecia, a pessoa conhecia, assim, só... Não pessoalmente, né? Só conhecia o trabalho dele e tudo. Todo domingo eu assistia as corridas com a família. É uma coisa muito familiar, é um vínculo muito familiar. E a Hebe, que é minha amiga maravilhosa, hein? Ai, os dois, os dois. Ai, gente, terminou? Eu adorei essa coisa de qual você prefere. Vocês gostaram? Bateu mais o seu gosto comigo? Me escreve aí embaixo, conta aí o que você gostou mais. Adorei esse momento aqui com vocês. Um beijo e não deixa de seguir a gente, tá bom? Beijos, amores da minha life. Amores da minha life.